Podemos trabalhar com um bebê, tá? Então a gente não necessariamente precisa trabalhar só com a mãe, só com a mulher ou só com o homem. Podemos trabalhar com o bebê também. O psicólogo perinatal tem que ter conhecimento sobre desenvolvimento infantil, principalmente de 0 a 12 meses de vida. Os marcos do desenvolvimento infantil, como se faz uma avaliação do desenvolvimento infantil e como entender a linguagem dos bebês. Porque os bebês, gente, eles se comunicam com a gente sim, tá? Antigamente tinha uma ideia aí que a criança, que o bebê nascia sem prontidão nenhuma, sem conhecimento nenhum, como se fosse uma folha em branco, né? Nada sabe e hoje já se sabe que os bebês, eles nascem com uma prontidão incrível, né? Eles ficam atentos a tudo, eles percebem tudo, eles ouvem tudo. Então assim, eles nascem com uma prontidão muito superior do que se acreditava, tá? Do que as pessoas acreditavam antigamente. E ele se comunica, ele se comunica com a linguagem corporal, expressão facial e principalmente com o choro também. Além de alguns sintomas que são manifestos no seu corpo logo nos primeiros dias, minutos e momentos de vida, tá? E um psicólogo perinatal que conhece toda essa linguagem do bebê, né? Ele consegue identificar, inclusive, se aquele sintoma que o bebê tá apresentando, que se manifesta ali como não pegar o seio da mãe pra sugar, pra se alimentar, uma diarreia, sei lá, alguma coisa, algum sintoma que apareça no corpo do bebê, um psicólogo perinatal, ele fica atento, ele vai querer ouvir a história daquele bebê, da gestação dele, o que que aconteceu na gestação. Inclusive, existe uma técnica de fala com o bebê. Sim, o psicólogo perinatal que conhece sobre isso, ele consegue fazer intervenções incríveis com o bebê. Gente, eu trabalhei muitos anos com bebês, né? Muitos anos, muitos anos atendendo e avaliando o desenvolvimento infantil. E eu lembro que, às vezes, a mãe, ela levava, né, algumas queixas ali, né? E aí, eu tentava ajudar de alguma forma, porque como eu era psicóloga, era, né, sou psicóloga perinatal, então, tinha informações que outras pessoas não tinham e não fariam pra ela, como o pediatra do bebê, né, os médicos que ela tinha que passar, essas coisas todas. Então, eu, enquanto psicóloga ali, eu conseguia fazer algumas perguntas pra essa mulher, quando ela relatava sobre a queixa, né, do desenvolvimento da criança. E aí, eu investigando, né, a respeito daquela gestação, eu consegui identificar alguns pontos que, ao conversar com o bebê, dizer pra ele, colocar em palavras pra ele, né, aquela ansiedade que ele tava sentindo e ele não sabia muito bem o que fazer com aquela ansiedade e ele manifestava em sintomas no corpo. Então, quando eu descobri a história dele e colocava em palavras pra ele a própria história dele, era incrível, porque a mãe sempre falava, nossa, ele nunca mais fez aquilo, aquele sintoma desapareceu e tudo mais, tá? E existem técnicas e técnicas, se você quiser, inclusive, recomendação de leitura para compreender a linguagem do bebê e conversar com o bebê, né, fazer a clínica com o bebê, existem vários livros, várias leituras, mas eu vou recomendar a Miriam Seger, tá bom? Uma francesa que luta pelas causas do bebê, inclusive, né, ela é fundadora, inclusive, né, da causa dos bebês. E ela é uma das primeiras teóricas aí no planeta, né, que consegue ser sensível o suficiente pra perceber isso. E aí Legenda por Sônia Ruberti